Exclusivo, o enterro do soldado Genésio que morreu no último domingo em Areia Branca, vítima de disparos de arma de fogo, foi realizado hoje na cidade de Lagarto. O momento foi marcado por muita emoção, homenagens e indignação. Na porta do cemitério de Lagarto, parentes, amigos. O caixão com o corpo do soldado Genésio Monteiro da Cruz chegou no caminhão do corpo de bombeiros. Os policiais do pelotão da Caatinga fizeram cortejo até a entrada, onde outros colegas de farda prestaram a última homenagem ao policial de 30 anos, assassinado no último domingo quando trabalhava. Dentro do cemitério, mais homenagens. Uma chuva de flores foi lançada do helicóptero do grupamento tático aéreo. Inconsoláveis, familiares permaneceram o tempo todo ao lado do caixão. Uma despedida marcada pela dor, revolta e saudade. Para mim, meu irmão foi sempre bom. E eu acho que para os outros, porque assim não tinha vindo tanta gente. Mas eu tenho uma queixa a fazer, é que o tal do direitos humanos, não apareceu ninguém para confortar a família dele. E eu tenho certeza que lá no hospital, onde está aquele marginal que atirou no meu irmão, estava o direitos humanos, tudo lá. Era um excelente amigo, um excelente pai, um excelente irmão, que estava sempre disponível a ajudar. Seja o colega de farda, seja o irmão, seja um cidadão. Ele sempre estava se doando e ele morreu, mas ele, para a gente, vai ser sempre um herói. Hoje a polícia militar tem uma grande baixa, tem uma grande perda, um dos melhores policiais, mais bem treinados da polícia militar do estado do Sergipe. Momento de luta, momento de muita constinação, momento de alerta, né? Se o homem que tem o dever de defender a segurança da população passa por isso, ora, ele estava vendendo a sua folga, ele poderia estar com sua família, talvez ele não estaria nesse caixão. De acordo com a polícia militar, Genésio foi deslocado para trabalhar no policiamento ostensivo numa cavogada no povoado Pedrinhas, no município de Área Branca. A polícia também informou que os tiros foram disparados durante a festa. Genésio foi baleado no rosto, quando abordava o suspeito. Outro PM e um adolescente também foram atingidos, mas passam bem. O suspeito Luiz Fernando Rocha Santos, de 26 anos, foi ferido na perna. Foi operado e continua internado na ala verde do Uzi. O quadro de saúde é estável, mas sem previsão de alta. A polícia já sabe o que foi o que motivou o crime? Nós estamos no encalço, mas a gente não quer ainda se pronunciar, né? Para não prejudicar, né? Mas a polícia militar disse que nós vamos dar uma resposta à altura. O soldado Genésio ingressou na polícia militar em 2014. Trabalhava na cidade de Tobias Barreto, no 11º Batalhão. Morreu uma semana após ter sido condecorado pela corporação como exemplo de policial. Pessoa totalmente honrada, correta, dedicada, pessoa diferenciada. O bom soldado deixa viúva e dois filhos pequenos.